O piloto que é econômico também, mano. É. Ó, os caras, quando a coisa funciona bem, dá valor só pro equipamento. Quando não dá mal, pô, esse piloto é bração pra caramba. É verdade. Tá bom, eu vou dar um valor. Reinaldo, olha só o Reinaldo, quase voando parado, hein. É mental, né, Reinaldo. Reinaldo, cara. Olha o Reinaldo, meu. Sinceramente, vai fazer três meses que eu comecei. Hoje eu já me acho até razoavelmente gostoso. Eu demorei muito, muito, muito tempo. Eu me amo, eu me amo. Olha, eu me olho no espelho e falo, putz, né. Eu sou muito ruim, cara. É de teimoso, cara. Ó o Reinaldo, meu, olha. Ó o Reinaldo, quase foi pro saco agora. Eu já devia ter começado a fazer corte de costura faz tempo. Olha o Reinaldo fazendo agora. Pronto, não pode elogiar muito, que o cara se acha. Mas é só uma obra calculada, rapaz. Esse avião tá show de bola. É o Reinaldo. Projeto do Reinaldo. Esse aí é o, como é que chama, famoso freezer. O que é freezer? É parar no ar? Não, ele coloca cerveja dentro. É um isopor de cerveja. A fuselagem dele. É o porta-cerveja alado. Sim. É o cervejeiro. Agora ele sentiu que a bateria está ruim. Não perca os próximos capítulos de um freezer no espaço. Meu jovem. Agora ele vai pousar. Olha que pouso bonito, hein. Olha, olha, olha. É pouso helicóptero. Olha. Reinaldo, cara. Gente, coisa outra fina. Parabéns, Reinaldo. Tô feliz, cara. Tô pegando, tô pegando. Eu já tô começando a ficar com ódio de você.